Começou agora há pouco em Teresina a vacinação dos indígenas e a repórter Ana Paula Barreira está no local de aplicação onde acontece a imunização e vai trazer todos os detalhes pra gente. Oi Ana, boa tarde. Boa tarde João Neto, boa tarde aos bancadistas e ao pessoal de casa, pois é, segue a vacinação contra a Covid-19, dessa vez para os grupos indígenas. Eu estou aqui na aldeia Ucaí, de etnia Guajajara, estou aqui com a vice, cacique, que é um pouco difícil pronunciar o nome dela, João Neto, mas vamos recebê-la aqui no Bancada Piauí, para dizer dessa satisfação de vocês serem reconhecidos e estarem recebendo a vacina nesse momento. Muito boa tarde. Boa tarde à bancada, hoje é um dia de comemoração e felicidade. Nós, povos indígenas do Piauí, estamos recebendo a vacina através da sensibilização dos órgãos da CESAP e da Fundação Municipal de Saúde, que se uniram para trazer essa dose de saúde e felicidade para os povos indígenas do Piauí, porque o Piauí é território indígena. Quantos indígenas serão vacinados hoje? No Piauí todo, 1.320 indígenas. Aqui na aldeia Ucaí, em Teresina, serão 30 indígenas vacinados da etnia Guajajara. E para vocês estarem recebendo essa vacina aqui hoje, qual é o sentimento? É o sentimento de felicidade e gratidão, né? Gratidão por essa gota de vida fazendo reverberar nos povos indígenas do Piauí. Esse povo que veio do Maranhão nos anos 70, né? Que tem uma linda história aqui em Teresina. Isso, nós estamos aqui morando há mais de 30 anos nesse espaço, chamada aldeia Ucaí, aldeia do povo Guajajara, que uns nasceram no Maranhão, outros aqui, mas nós falamos a língua, temos o costume, e nós preservamos a nossa cultura todos os dias e agora mais ainda com essa gota de vida da vacina. Tá certo, muito obrigada por participar aqui com a gente do Bancada Piauí. E, portanto, essas são as informações. Seguei a vacinação contra a Covid-19. Hoje, todos serão imunizados aqui na aldeia Ucaí.